Bebe, gozado Rasare, goyo, mangan lawo sate Senacan saanane, singkonteng rokoe Bebe, gobe, kembang, tahu Rasare, goyo, ngombe, susu Rausa becucu, resnoku rokoe Raupakan tak madu, kungaku Rasare, goyo, mangan lawo sate Tak perjuangke, kan cancanor melento Nyanyi bareng-bareng Koleh sisi, sisi jide Aku penggantan rokoe Balem nongko, opo, anani Desmanturra, guatau, letre Tu batu, desmanturra, guatau, letre Desmanturra, guatau, guatau Di batu, yo, budong, bujokja Poeter, isi mewah Oke, Bas Mose Bebe, Google, isi mewah Zoe, si gina хочется Ada Bas Moli Ada Alan Pro Coach Asik Sekoyongamase Satu-satu ya, Reh Triolosi Ok Como assim, a gente não vai estar com você Não vai ser tão gostoso, mais um pouco Parabas-se, Lago Seja assim, seja assim, não vai ficar com você O que é o que é o que é? Se inscreva no nosso canal e ative o rosto. Ok, duas, duas, duas Dicasi tepuk-tepuknya dulu